Música Ao leste de onde você está tem um veículo hostil Música Música Helicóptero inimigo à distância. Atenção, o objetivo Alpha acaba de ser perdido. Tem um soldado inimigo ao sul da sua localização. Atenção, o objetivo Alpha foi neutralizado. Atenção, o objetivo Alpha está sob nosso controle. Atenção, o objetivo Alpha está sob nosso controle. Estou vendo um helicóptero hostil, aneste da sua localização. Atenção, o objetivo Alpha está sob nosso controle. Atenção, o objetivo Alpha está sob nosso controle. Atenção, o objetivo da sua localização. Atenção, o objetivo da sua localização. Atenção, o objetivo da sua localização.